No fim da tarde Debaixo do sol Menina se deita pra ver Por do sol E a luz que transcende Vem da sua pele que brilha Enquanto avista a lua que traz A mais bela noite Adentra o cais E a luz do farol Ilumina no pico e radia Intensamente a maré vem e vai E ao longe as embarcações são reais As constelações sinalizam Tem as três marias Cruzeiro do sul mostra a direção Detalhes em plena toda a escuridão Desliza na face todas as emoções naturais Menina Acorda do sonho e vem Correndo contar tudo o que lhe convém Sorrindo me abraça Menina Acorda do sonho e vem Correndo contar tudo o que lhe convém No sopro Me leve Também Começo de dia o valho já vem Deitando nas folhas ali do jardim E a flor desabrocha Ela sente toda a maresia Deleito do amanhecer faz tão bem E o vento que sopra gelado se vai Perfeito saudar o raiar da manhã Poesia Ao longe os passos daqueles que vem Barquinhos na doca repousam no mar Tanta simetria Encanta a menina que sonha O sonho no cais simplesmente se vai Levando pela correnteza o som Mas a natureza é sua Embarca e vai Menina Acorda do sonho e vem Correndo contar tudo o que lhe convém Sorrindo me abraça Menina Acorda do sonho e vem Correndo contar tudo o que lhe convém E no sopro Me leve Também Me leve também Me leve também Me leve também Legenda Adriana Zanotto